Vamos falar agora com o nosso repórter Rodrigo Viana, que tem uma informação urgente. Rodrigo, é com você. Ok, Thalita. Acabou de sair o boletim oficial do Hospital Ciro-Libanês. É um boletim muito curto e diz o seguinte. Nota de falecimento José de Alencar. O ex-vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, 79 anos, faleceu às 14h41min dessa terça-feira no Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo, em decorrência de câncer e falência de múltiplos órgãos. Assinam o boletim doutor Antônio Onofre de Lira, diretor técnico do hospital, e doutor Paulo Airosa Galvão, diretor clínico. Portanto, 14h41min, pouco depois das duas e meia da tarde, como eu informava ainda na primeira entrada há pouco, não é, Thalita? Essa é a informação oficial. Agora a gente aguarda a chegada de um médico. Mas já temos aqui o boletim oficial do Ciro-Libanês.